Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão do 5 Minutos de Direito em Estado de Emergência. Esta sessão é dedicada ao impacto que o Direito de Ações de Estado tem sobre a crise pandémica que estamos a viver e nos minutos que seguem vou procurar explicar como a Comissão Europeia está a tentar conciliar a necessidade de fazer passe às consequências económicas causadas por esta crise, um objetivo que em grande medida tem sido prosseguido pelos Estados-membros por via dos seus orçamentos nacionais, o objetivo de assegurar a não destrução da concorrência no mercado interno. Trata-se de um exercício importante para compreender melhor os constrangimentos jurídicos de direito da União Europeia que neste contexto limitam e conformam as opções dos Estados-membros em matéria de apoio público à economia. Antes de avançar nesta explicação, penso que seria útil oferecer uma brevíssima introdução ao Direito de Ações de Estado, começando pela própria definição de auxílio que encontramos no artigo 107 do Tratado sobre Funcionamento da União Europeia. Este artigo prevê um conjunto de elementos que devemos identificar numa medida pública de apoio à economia, neste caso, antes de concluir que estamos perante um auxílio de Estado. O segundo artigo 107, em primeiro lugar, essa medida deve ser imputável ao Estado e proveniente de recursos estatais. Em segundo lugar, essa medida deve implicar uma vantagem económica e, em terceiro lugar, essa vantagem económica deve ser acordada de forma seletiva, pois necessita apenas certas empresas. Estes três elementos acredito que a medida deve ser suscetível de falciar a concorrência e de ter um impacto sobre o comércio e transfronteiriço. Pensem, por exemplo, num benefício fiscal destinado aos produtores de vinho que operam em Portugal. A medida é imputável ao Estado, ao autor do ato jurídico que cria o benefício fiscal e provém de recursos estatais, pois o Estado deixa de receber uma receita. A medida representa uma vantagem económica para os produtores, que vê reduzida parte dos custos associados ao normal desenvolvimento da sua atividade e é seletiva, pois necessita apenas certas empresas. Finalmente, e quase per se, entende-se que este tipo de medidas é suscetível de falciar a concorrência e o comércio transfronteiriço, ou impactar o comércio transfronteiriço. Em jeito de disclaimer, avisava apenas que todos estes elementos que compõem a definição da auxílio de Estado têm sido objeto de um constante desenvolvimento administrativo e jurisprudencial, bem como de inúmeras divergências doutrinárias cujas nuances não importam para já explorar. Importa-se referir que, uma vez identificado um auxílio, ou regime de auxílios, pois a medida pode ser concedida, a vantagem pode ser concedida ad hoc, enquanto medida individual, ou por via de um ato geral com base no qual podem ser concedidos ajudantes aos seus individuais, mas uma vez identificado esse auxílio, o Estado-membro em causa está obrigado a notificar essa medida à Comissão Europeia. Porquê? Para efeitos de verificação da compatibilidade da mesma com o mercado interno. Por princípio, um auxílio de Estado, ou seja, uma medida que preencha aqueles requisitos previstos no artigo 107 é considerada incompatível com o mercado interno. Essa é a posição de defeito no esquema dos tratados. Em todo o caso, os Estados-membros podem enfocar-se essas delegações previstas nos tratados, por exemplo, as normas previstas nos números 2 ou 3 e nas suas várias linhas do artigo 107, de modo a tentar inverter essa posição de defeito. O número 2 do artigo 107 prevê as chamadas derrogações automáticas, enquanto o número 3 as derrogações sujeitas à prestação da Comissão. Nos casos em que se aplica uma derrogação automática, como o nome indica, verificados os pressupostos jurídicos e factuais na base das referidas disposições, que devem ser interpretadas de forma restritiva, por exemplo, auxílios destinados a remediar danos causados por acontecimentos extraordinários, os auxílios adotados por referência a essas disposições devem ser considerados pela Comissão como compatíveis com o mercado interno. Nestes casos, a Comissão terá um papel de controle relativamente reduzido, limitado essencialmente à verificação dos pressupostos sobre os quais assentam essas derrogações, bem como analisando a proporcionalidade das mesmas à luz desses pressupostos. Já nos casos das derrogações cheias à prestação da Comissão, portanto, aquelas que estão previstas no número 3 do artigo 107, os auxílios adotados por referência a essas disposições poderão ou não ser considerados como compatíveis com o mercado interno, consoante à avaliação que a Comissão venha a realizar. A Comissão tem, nestes casos, uma margem de livre decisão considerável. Nesta categoria incluem-se, por exemplo, os auxílios destinados a sanar uma perturbação grave da economia de um Estado-membro. Importa finalmente referir a título interdutório que os tratados conferem à Comissão o poder de, por via da adoção dos regulamentos, isentar os Estados-membros da obrigação de notificação em relação a certas medidas, algo que acontece, por exemplo, em relação aos auxílios ditos da mínima, em relação a certos tipos de auxílios ao abrigo do Regulamento Geral de Isenção por Categoria. Mas fora deste âmbito limitado de isenções, os Estados-membros devem notificar os auxílios que projetem conceder, incluindo os auxílios que entendam considerar conduzíveis às divulgações previstas no artigo 107. Em última instância, na circunstância de serem concedidos auxílios incompatíveis com o mercado interno, o que acontece normalmente em violação da obrigação de notificação, o Estado-membro em causa pode estar obrigado a proceder à recuperação do auxílio. Feita esta introdução ao direito dos auxílios de Estado, podemos começar a analisar a resposta concreta que foi dada pela Comissão no atual contexto pandémico. As várias medidas de confinamento adotadas pelos Estados-membros em resposta à presente crise provocaram um choque que está a afetar a economia em várias frentes, tanto ao nível da oferta como ao nível da procura, reclamando intervenções estatais na forma de apoios públicos à economia. Coloca-se então a questão de saber quais são os constatórios, constrangimentos jurídicos de direito da União que limitam e conformam neste contexto a atuação dos Estados-membros. Não nos vamos ocupar de questões associadas ao direito da União Económica e Monetária que prevê constrangimentos próprios, ainda que um desses principais constrangimentos associado às regras de disciplina orçamental previstas no Pacto de Estabilidade e Crescimento tenha sido levantado de forma inédita por iniciativa da Comissão, permitindo, citando a Presidente da Comissão, que os governos nacionais injetem na economia todo o dinheiro que for necessário. Se isto é verdade, também é verdade que as regras relativas aos auxílios de Estado continuam a vigorar e, portanto, ainda que os Estados não estejam tão limitados ao nível europeu por regras de disciplina orçamental, continuam limitados por regras relativas aos auxílios de Estado. Neste âmbito, a solução poderia ter sido uma solução diferente. Na altura da crise financeira do início da segunda década de 2000, o Presidente francês, na altura Nicolás Sarkozy, sugeriu que simplesmente se suspendesse a aplicação das normas dos tratados previstas aos auxílios de Estado. Não foi essa a solução que se encontrou na altura e também não foi essa a solução que a Comissão e os Estados-membros entenderam que era importante se obedecer neste contexto. Neste âmbito, importa relembrar, em primeiro lugar, como a Comissão já teve a oportunidade de fazer, que nem todas as medidas estatais de apoio à economia configuram aos auxílios de Estado. Os Estados-membros podem decidir adotar medidas aplicáveis a todas as empresas, por exemplo, de inferimentos de impostos ou de contribuições para a segurança social, e estas medidas não sendo seletivas, portanto falham nesse elemento do artigo 107, não configuram auxílios de Estado. Em segundo lugar, ainda que a medida estatal configure um auxílio de Estado, a mesma pode não estar sujeita à notificação por estar abrangida por um regulamento de isenção. Por exemplo, um auxílio concedido a uma empresa, até 200 mil euros repartido ao longo de três anos, poderá ser considerado como um auxílio de minimis e isento da obrigação de notificação ou o abrigo do regulamento de minimis. No âmbito dos auxílios de Estado que não estejam isentos de notificação, o atual contexto pandémico pode justificar e tem justificado a invocação por parte dos Estados-membros, tanto da derrogação automática prevista no artigo 107, nº 2, da linha B, uma derrogação que define como compatível ao mercado interno os auxílios destinados a remediar danos causados por acontecimentos extraordinários, bem como a derrogação sujeita à apresentação da comissão prevista no artigo 107, nº 3, da linha B, que permite à comissão considerar compatível ao mercado interno os auxílios destinados a sanar uma perturbação grave na economia de um Estado-membro. Na sua comunicação de 19 de março de 2020, que fixa o quadro temporário relativo a medidas de auxílio estatal em apoio à economia no atual contexto do Covid-19, ato que tem sido sujeito a progressivas alterações, a comissão entende que os Estados-membros podem enfocar tanto a derrogação automática prevista no 107, 2, B, como a derrogação automática prevista no 107, 2, 3, C. Neste caso, ou no primeiro caso, em relação à derrogação automática, a comissão entende que esse artigo pode ser enfocado para compensar as empresas, ou em relação a determinar como compatível ao mercado interno medidas que visem compensar as empresas em setores que tenham sido particularmente atingidos pelo surto. Por exemplo, transportes, turismo, cultura, hotelaria, comércio retalho, mas apenas por prejuízos que tenham sofrido em virtude ou consequência direta do surto. Ou seja, em relação à derrogação automática, a comissão, dentro do poder limitado de controle que exerce, entende que os pressupostos exigos factuais sobre os quais aceitam essa derrogação exigem uma causalidade relativamente intensa entre o surto e os prejuízos sofridos. E, portanto, só em relação a essas situações é que essa derrogação poderá servir. Esta derrogação serviu, por exemplo, de base para a declaração de compatibilidade com o mercado interno de uma garantia estatal de dinamarquesa de até cerca de 187 milhões de euros, concretamente de coroas dinamarquesas, a favor da companhia aérea Scandinavian Airlines. Em relação às situações não abrangidas por esta derrogação automática, a derrogação prevista no artigo 187.3.b será a principal via para avaliar a compatibilidade com o mercado interno de medidas destinadas a apoiar a economia no total contexto. Para o efeito, na comunicação que referi há pouco, a comunicação de 19 de março, a Comissão fixou que, com base nessa disposição, por um período limitado de tempo, certos auxílios que cumpram com as condições fixadas nesse instrumento de soft law poderão ser considerados como compatíveis com o mercado interno. E quais são essas condições? As condições são relativamente técnicas, mas, essencialmente, nesse quadro temporário, a Comissão fixou que certos tipos de auxílios, por exemplo, subvenções diretas, benefícios fiscais, garantias sobre empréstimos, que façam depender a sua aplicação de um conjunto de pressupostos referentes, nomeadamente à atividade económica em causa, ao de negócios, à necessidade de liquidez, à situação financeira das empresas beneficiárias, será o suficiente para que a Comissão viabilize, de forma rápida, medidas públicas de apoio à economia que configurem auxílios de acordo com o artigo 107. Sabendo que o contado lá da Comissão, os Estados-membros notificam as medidas que cumpram com as indicações avançadas nessa comunicação e, muitas vezes, a Comissão, em pouco mais de 24 horas, declara essas medidas como compatíveis com o mercado interno. Este quadro temporário vale para todos os setores da economia, com uma exceção, o setor dos serviços financeiros e aplica-se aos seus concedidos depois de 1 de fevereiro de 2020 até dia 31 de dezembro de 2020, sem prejuízo da possibilidade de prorrogação. Legenda Adriana Zanotto